Música Menina, podes crer, acredite por favor Desde que em que te vi, eu senti um louco amor E agora eu vivo só, só pensando em você Como louco nesta vida, sem saber o que fazer Eu quero o teu amor, eu quero ver você Eu quero o teu calor, sem você não sei viver Música Menina, podes crer, acredite por favor Desde que em que te vi, eu senti um louco amor E agora eu vivo só, só pensando em você Como louco nesta vida, sem saber o que fazer Eu quero o teu amor, eu quero ver você Eu quero o teu calor, sem você não sei viver Música Eu quero o teu amor, eu quero ver você Eu quero o teu calor, sem você não sei viver Música Eu quero o teu amor, eu quero ver você Eu quero o teu calor, sem você não sei viver Música Quando estamos sós, apaixonados Vivemos um só pensamento Mas quando você não está, meu bem Fere demais o meu sentimento Não há prazer naquele momento No amor, tem que ser dois No amor, tem que ser dois Tem que ser dois Para casar Pra ser feliz, tem que ser dois Porque Você me ama, eu também amo você Quando estamos sós, apaixonados Vivemos um só pensamento Mas quando você não está, meu bem Fere demais o meu sentimento Não há prazer naquele momento Para começar Tem que ser dois Fazer amor Tem que ser dois Preciso que você me ame Eu fico só Porque Você me ama, eu também amo você Música Quando estamos sós, apaixonados Vivemos um só pensamento Mas quando você não está, meu bem Fere demais o meu sentimento Não há prazer naquele momento No amor, tem que ser dois Tem que ser dois Para casar Pra ser feliz, tem que ser dois Porque Você me ama, eu também amo você Nós estamos sós, apaixonados Vivemos um só pensamento Mas quando você não está, meu bem Fere demais o meu sentimento Não há prazer naquele momento Para começar Para começar Tem que ser dois Fazer amor Tem que ser dois Preciso que você me ame Eu fico só Porque Você me ama, eu também amo você Quando estamos sós, apaixonados Vivemos um só pensamento Mas quando você não está, meu bem Fere demais o meu sentimento Não há prazer naquele momento Você me ama, eu e você Você me ama, eu e você Você me ama, eu e você É por você É por você No meu peito o coração chora Escuta agora É por você Voltar-se amor sincero E dentro do coração Há muito que eu espero Fazer a nossa união Agora que é só minha Será pra sempre nossa paixão Agora que é só minha Será pra sempre nossa paixão É por você É por você É por você No meu peito o coração chora Escuta agora Amor você É por você É por você No meu peito o coração chora Escuta agora Amor você É por 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 você No meu peito o coração chora Escuta agora É por você É por você Voltar-te amor sincero De dentro do coração Há muito que eu espero Fazer a nossa união Agora que é só minha Agora que é só minha Será pra sempre nossa paixão Agora que é só minha Será pra sempre nossa paixão É por você É por você No meu peito o coração chora Escute agora Amor você É por você É por você No meu peito o coração chora Escuta agora Amor você É por você É por você No meu peito o coração chora Escute agora Amor você É por você É por você Vem, vem, vem Vem comigo também, quero te amar Sozinho na sua ausência, meu bem, sofro mais Sem os teus carinhos, eu não tenho paz Será que só agora, você vai acreditar Que está na hora, da gente se amar Amor, 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 amor Vem, 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 vem pra cá Vem comigo, meu bem, quero te amar Vem, 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 vem pra cá Vem comigo também, quero te amar Sozinho na sua ausência, meu bem, sofro mais Sem os teus carinhos, eu não tenho paz Será que só agora, você vai acreditar Que está na hora, da gente se amar Amor, 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 amor Vem, 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 vem pra cá Vem comigo, meu bem, quero te amar Vem, 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 vem pra cá Vem comigo também, quero te amar Sozinho na sua ausência, meu bem, eu não tenho paz Tem os teus carinhos, eu não tenho paz Será que só agora, você vai acreditar Que está na hora, a gente se amar Amor, 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 amor Menina, menina, oi menina linda, por você eu choro Por você eu choro, por você eu choro Menina, menina, oi menina linda, como eu te amo Como eu te amo, como eu te amo Sei que não posso falar pra você desse imbigo amor Procuro espanter todo esse amor que vive queimando o meu coração E você tanto sorrindo, chorando espanter essa dor Que me segue pra onde eu vou, não posso jamais falar de amor Menina, menina, oi menina linda, por você eu choro Por você eu choro, por você eu choro Menina, menina, oi menina linda, como eu te amo Como eu te amo, como eu te amo Queria, menina, fugir pra bem longe e não mais te ver E tentar meu amor te esquecer Me desligar nessa grande emoção Menina, as vezes a vida nos mexe com o coração E a gente não pode escolher O nosso amor, a nossa paixão Menina, menina, oi menina linda, por você eu choro Por você eu choro, por você eu choro Menina, menina, oi menina linda, como eu te amo Como eu te amo, como eu te amo Sei que não posso falar pra você desse meu amor Procuro espanter todo esse calor Que vive queimando o meu coração E você tanto sorrindo, chorando espanter essa dor Que me segue pra onde eu vou, não posso jamais falar de amor Menina, menina, oi menina linda, por você eu choro Por você eu choro, por você eu choro Menina, menina, oi menina linda, como eu te amo Como eu te amo, como eu te amo Venha dançar comigo, pega na minha mão Venha dar um sorriso, me dê seu coração Vamos viver felizes, cantando esta canção Me dá um beijo, um beijo quente Quero dançar pra sempre, sentindo seu calor Ganhar seu amor Ganhar seu beijo ardente, provar o seu sabor Venha dançar comigo, por vira do amor Venha dançar comigo, por vira do amor Me dá um beijo, me dá um beijo, um beijo quente Só com o seu beijo, só com o seu beijo Venha dançar comigo, por vira do amor Quando te vi, com teus livros caminhando Com teu jeito gracioso, estudante meu amor Estudante meu amor Tu sorrias, sem pensar que eu sofria Porque eu estou te amando Estudante meu amor Estudante meu amor Estudante, estudante Estudante linda, estudante Estudante diga que sim Estudante vem para mim Estudante, estudante Estudante linda, estudante Estudante diga que sim Estudante vem para mim Quando te vi, com teus livros caminhando Com teu jeito gracioso, estudante meu amor Estudante meu amor Tu sorrias, sem pensar que eu sofria Porque eu estou te amando Estudante meu amor Estudante meu amor Estudante meu amor Estudante, estudante Estudante linda, estudante Estudante diga que sim Estudante vem para mim Estudante, estudante Estudante linda, estudante Estudante diga que sim Estudante vem para mim Amém. Eu estou apaixonado por você, todinho amarrado. Preste atenção no que eu vou dizer, nesta canção que eu fiz pra você. Preste atenção no que eu vou dizer, nesta canção que eu fiz pra você. Amor, 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 eu digo isto de coração, desde que te vi, fiquei morrendo de paixão. Amor, 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 eu preciso de você, te darei toda a minha vida, minha querida, meu bem querer. Te darei toda a minha vida, minha querida, meu bem querer. Eu estou apaixonado por você, todinho amarrado. Preste atenção no que eu vou dizer, nesta canção que eu fiz pra você. Preste atenção no que eu vou te ver, nesta canção que eu fiz pra você. Amor, 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 eu digo isto de coração, desde que te vi, fiquei morrendo de paixão. Amor, 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 eu preciso de você, te darei toda a minha vida, minha querida, meu bem querer. Amor, 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 eu preciso de você, te darei toda a minha vida, minha querida, meu bem querer. Amor, amor, amor. Amor, 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 Sabe o meu telefone, sabe a minha caixa postal Mas nem ligação, nem telegrama, sei que ela ainda me ama Tinha que dar um sinal Mas sem ligação, nem telegrama, sei que ela ainda me ama Tinha que dar um sinal Já me escrevi contando tudo o que se passa Na minha vida já falei até demais E até agora ainda não tive resposta Se é de mim que ela gosta ou se já não me quer mais E até agora ainda não tive resposta Se é de mim que ela gosta ou se já não me quer mais Ela sabe o meu telefone, sabe a minha caixa postal Mas nem ligação, nem telegrama, sei que ela ainda me ama Tinha que dar um sinal Mas sem ligação, nem telegrama, sei que ela ainda me ama Tinha que dar um sinal Mandei dizer que a nossa casa está tão triste Que em nosso quarto agora já não tem calor E nem assim uma palavra na verdade Pra me dar felicidade e acabar com a minha dor E nem assim uma palavra na verdade Pra me dar felicidade e acabar com a minha dor Ela sabe o meu telefone Sabia a minha caixa postal Mas nem ligação, nem telegrama, sei que ela ainda me ama Tinha que dar um sinal Mas nem ligação, nem telegrama, sei que ela ainda me ama Tinha que dar um sinal Mas nem ligação, nem telegrama, sei que ela ainda me ama Tinha que dar um sinal Mas nem ligação, nem telegrama, sei que ela ainda me ama Tinha que dar um sinal Meu amor, eu vou lhe mostrar Um castelo de areia que eu fiz à beira-mar Um castelo de areia que eu fiz à beira-mar Vem, vamos amar Amar, na beira-mar Auê, menina sereia Teu olhar me alucina Serazinha toda minha Teu encanto me alucina Teu encanto me alucina Serazinha toda minha Teu encanto me alucina Vem, vamos amar Amar, na beira-mar É tão bom É tão bom Te acariciar Tua pele Parece pétalas Eu me sinto como a brisa Percorrendo o teu corpo Eu me sinto como a brisa Percorrendo o teu corpo Meu amor Eu me sinto como a brisa 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 Me alucina Me alucina Eu me sinto como a brisa Eu me sinto como a brisa Eu me sinto como a brisa Oh beira mar, oh beira mar É o mar beijando areia É areia beijando o mar É o mar beijando areia É areia beijando o mar Está na hora, paroroca vai chegar É o mar abraçando as águas Águas abraçando o mar É o Mara da Samba da Água, Água da Água da Samba Oh, beira-mar, oh, beira-mar É de canto da natureza, é bonito se olhar É de canto da natureza, é bonito se olhar Oh, beira-mar, oh, beira-mar É o Mara beijando areia, é areia beijando o mar É o Mara beijando areia, é areia beijando o mar Está na hora, pororoca vai chegar Está na hora, pororoca vai chegar É o Mara abraçando as águas, águas abraçando o mar É o Mara abraçando as águas, águas abraçando o mar Oh, beira-mar, oh, beira-mar É de canto da natureza, é bonito se olhar É de canto da natureza, é bonito se olhar Oh, beira-mar, oh, beira-mar Amor, amor, amor Não seja assim, amor, amor Eu te quero tanto, amor Mas assim não dá, amor, amor Com essa sua timidez Não vai dar pra gente se amar Sei que você me ama, meu bem Mas assim não dá Amor, amor, amor Você tem que mudar, amor, amor Amor, amor, amor Não pode ser assim, amor, amor Você quer que eu caia seus pés Mas assim nunca vou te amar Sei que você me ama, meu bem Mas assim não dá Amor, amor, amor Não seja assim, amor, amor Eu te quero tanto, amor Mas assim não dá, amor, amor Com essa sua timidez Não vai dar pra gente se amar Sei que você me ama, meu bem Mas assim não dá Amor, amor, amor Você tem que mudar, amor, amor Amor, amor, amor Não pode ser assim, amor, amor Você quer que eu caia seus pés Mas assim nunca vou te amar Sei que você me ama, meu bem Mas assim não dá Lá, 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 lá... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL